Olha, e mais um suspeito de participar da morte da representante comercial Cristine Fonseca se apresentou à polícia no início da noite desta terça-feira. Era ele quem dirigiu o carro usado pelos criminosos. Rafael Silveira Santa Helena, de 26 anos, admitiu participação na morte de Cristine. De acordo com o delegado Alexandre Vieira, o jovem disse que tem quatro filhos e estava sem dinheiro para pagar a pensão das crianças. Por isso, ele resolveu cometer os roubos. Ele confirma a participação como motorista desse bando aí e que também estava ali no momento em que ocorreu o disparo contra essa senhora. O delegado diz que Rafael chorou e se mostrou arrependido. Em depoimento, ele relatou que chegou a discutir com o comparsa após o assassinato da representante comercial. Disse que acabou brigando com o Tiago, discutiu com o Tiago, que ele estava com pensão alimentícia para pagar, que a ex-mulher processou ele, que ele ia ser preso, que nunca tinha cometido crime. O jovem foi encaminhado ao presídio central, onde já estão os outros dois criminosos, Tiago Silveira da Silva e Fabrício Farias. Legenda Adriana Zanotto